Jero Lima Contigo eu quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo, tudo que eu sonhei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias que às vezes caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrindo e também choramos Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante E em direção à lua E em direção à lua Palho de luxo Paredor abusada Estoura Jero Lima e neném Alô filha Essa aqui é a nossa mulher O mulher que eu amo Tu chama Pega as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Eu quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo, tudo que eu sonhei Mas olha nós, às vezes tropeçamos Tem dias que às vezes caímos Mas olha nós, nós dois somos humanos Sorrindo e também choramos Eu quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante E em direção à lua E em direção à lua Chama Big John Essa é a história da nossa agra Acervo News.net Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso eu conhecer alguém Mas não Vou te prender, mas não O erro não tem você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Você poderia estar bem melhor no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso eu conhecer alguém Eu não sei por não Vou te prender, mas não Vou te prender, mas não Vou te prender, mas não O erro não tem você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Vem pra cá Vem pra cá minha galera Comer água Com cheiro lima ao vivo Vem pra cá E ela entrou tão linda, com perfume cheiroso E quando ela passou, quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone, acessou o que é gold Escolheu a bebida, abriu um sorriso e disse é gold Chegou um garçom com os balões de corações Escrito amor de milhões E o bicho veio daquele jeito, molhado e demorado e sem defeito Um na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tava aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já me abaixava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante e aplaudiu Tive que bater palmas Carreta, pitbull, estourado, estourado Torre da Glória, meu sobrinho Júnior Chegou um garçom com os balões de corações Escrito amor de milhões E o bicho veio daquele jeito, molhado e demorado e sem defeito E agora a paixão ela cantou Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tava aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já me abaixava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante e aplaudiu Um na boca de outro, na boca de outro Um na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tava aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já me abaixava a superar Já me abaixava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu ele em casamento, restaurante e aplaudiu Um na boca de outro, na boca de outro Tive que bater palmas junto Pro escuro da minha vida você foi o sol Nesse mar tão turbulento, você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça e o caos Hum, meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte de sacerdade pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração É, mandou seu coração Filha, aguenta Soneca, paredão Paredão, paredão do coroa Paredão, carrapato, aquele abraço Pro escuro da minha vida você foi o sol Nesse mar tão turbulento, você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça e o caos Hum, meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte de sacerdade pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte de sacerdade pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo ao céu pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração ouviu minha oração Ai, o céu pra me mandar uma direção Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu confesso, eu chorava Com saudades de você Você nem me escutava Só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Que eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Betinho Céu de Itabuna Estourado Torre Vence Acerco News O estourado de Itamara Joqueira Brasileiro Lima Meu amor Me arrependi Vim pra longe Vim pra longe De você Coisa de Deus Sobrevivir Faltou tempo Pra dizer Eu amo E eu amo Você Eu amo Eu amo Você Eu amo E eu amo Você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Você Meu parceiro Uga Uga do licor Aquele licor estourado Tamo junto Alô Cabana do Arrumado Aquele é Brasileiro Lima Jero Lima Falando de amor Oh, oh, oh Acerco News Oito Médio Estou entre a cruz e a rispar Consciência tá pesando a tonelar Vou ter que decidir De ficar com vocês Vou partir Tô dividido Coração agora tá no prejuízo O que é que eu faço pra esquecer de uma vez Se existe sentimento entre eu e vocês Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai vir a ex Alguém aí vai vir a ex Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai vir a ex Alguém aí vai vir a ex Tô dividido Tô dividido Coração agora tá no prejuízo O que é que eu faço pra esquecer de uma vez Se existe sentimento entre eu e vocês Vem comigo Vem comigo Vem comigo Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai vir a ex Alguém aí vai vir a ex Como é que faz amor em paz Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai vir a ex 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 Você não sabe Daqui a pouco vai vir a ex Alguém aí vai vir a ex Alguém aí vai vir a ex Alguém n Ai Nessa casa não tem nenhum príncipe de amor Só tá faltando visualizar o fim da gente Melhor parar por aqui do que tristes pra sempre Filha, chegou a trem O nosso abraço virou a espécie O nosso beijo tá cheio de espinho Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha, eu também sozinho Só tá faltando visualizar o fim da gente Nessa casa não tem nenhum príncipe de amor Só tá faltando visualizar o fim da gente Melhor parar por aqui do que tristes pra sempre Só tá faltando visualizar o fim da gente Nessa casa não tem nenhum príncipe de amor Só tá faltando visualizar o fim da gente Melhor parar por aqui do que tristes pra sempre Maturidade Essa é a hora de parar Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você sou um sonhador, sem noite sou ninguém Não sei, talvez, será que ainda pensa em mim Triste é acordar, saber que eu não vou te ver Cada dia sem você é um século para mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você é aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você é aqui Oh, três Aguenta, coração, vai morar Vamos com a água, gente Vamos que vamos Guilherme, paredão Rebloquei, estourado Vamos embora Jaro Lima, quero abraço pra você, meu irmão Nada, nada, nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer Sem você eu sou um sonhador, sem nada Sou ninguém Ah, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro cada vez que alguém pergunta ou comentar De você Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você é aqui Minha vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você E a galera vai cantar comigo agora, vai Hoje eu chorei Hoje eu chorei E chorei Chorei de saudade Sem você é aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você é aqui Hoje eu chorei Um abraço Um abraço Por eu estar te ligando Por eu estar te ligando agora Por eu estar te ligando agora Sei que já é tarde Eu não queria mais te incomodar Mas o meu coração Mostro pra mim Mostro pra mim que a nossa amizade Já virou paixão Já virou amor E eu não Eu não consigo mais Uma canção Meu amor E eu não Eu não consigo mais defer Viver longe de você Eu não O nosso amor é assim I si Caixinha de surpresa É golfe fatal Atinge o corpo fraco, deixa a gente mal Completamente bobo O nosso amor é assim É terça, é o imãe, é o verão É a letra, é a melodia de uma canção É o beijo doce É você no coração Coração, o nosso amor é assim A gente é de surpresa, é golpe fatal Atinge o corpo fraco, deixa a gente mal Completamente bobo O nosso amor é assim É terça, é o imãe, é o verão É a letra, é a melodia de uma canção É o beijo doce É você no coração Um abraço, meu parceiro Grande Lula Matins Desculpou, jantou estourado Tamo junto, meu parceiro Alô, Big Joe Solta o que é sucesso pra galera Vamos lá Sua gente, a vida é mais gostosa Eu sei que tá difícil pra você também Suas lágrimas me dizem que você tá má E não vai passar Agora, 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 não vai Mas não julgue meu sorriso, eu também chorei Quantas noites e dormi que eu também fiquei E não vai passar Agora, agora, não vai Eu posso deixar de te amar Eu posso tentar te esquecer Mas eu, eu quero só você Esse amor me fez refém Agora vem que tá tudo bem Deixa eu cuidar de você, Nenê E nunca mais te ver sofrer E nunca mais deixar você Por ninguém Mas não julgue meu sorriso, eu também chorei Quantas noites e dormi que eu também fiquei E não vai passar Agora, 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 não vai Eu posso deixar de te amar Eu posso tentar te esquecer Mas eu, eu quero só você Esse amor me fez refém Agora vem que tá tudo bem Deixa eu cuidar de você, Nenê E nunca mais te ver sofrer E nunca mais deixar você Agora vem que tá tudo bem Deixa eu cuidar de você, Nenê E nunca mais te ver sofrer E nunca mais deixar você Por ninguém E nunca mais te ver sofrer 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 Pra mim Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir E nunca mais te ver sofrer 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 Então por que se esconder de mim, me dê ao menos uma dica pra lhe encontrar Pra mim não tem distância, nem tem hora e nem lugar, quando o amor se faz chegar Pra que se esconder, se o amor é livre, pode vir Fique à vontade, eu estou aqui Pra que se esconder, se o amor é livre, pode vir Fique à vontade, eu estou aqui Norato Dias A lenda das comidas estourado, papai É Jero Lima, aquele abraço pra você, meu irmão Marendinha do Tararo, meu parceiro Era uma moça, uma moça muito especial E namorava o cara, que também parecia ser especial Ele demonstrava, sendo um cara diferente Mesmo com sua gentileza, não conquistou a família da gente E ele demonstrava amor, e jurava que nunca te enganou Seria sempre um anjo na vida dela, e que nunca maltrataria ela E ela confiou, e entregou todo o seu A minha galera de português, vamos se parecer A tua máscara quebrou E agora ele bate, bate nela E ela chora, querendo E agora eu tô sem saída Se eu vou embora, ele bate a pancara, me ouvir Ah, 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 ah Tá doce pra num meu peito Devia ter Vai, vai Ah, 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 ah Sofrimento Ao viver mais gostoso Vamos embora, gente Vamos embora Só quero ser feliz Era uma moça Uma moça muito especial Que namorava um cara Que também parecia ser especial Ele demonstrava Ser um cara diferente Mesmo com sua gentileza Não condizou E ele demonstrava amor E jurou que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela E ela confiou Mas esse cara A galera apaixonada canta, segura baixinho Segura baixinho, Big Joe E agora Bate nela E ela chora E agora Eu tô sem saída Se eu vou embora E ele vai Acabando com a minha vida Ah Beijo, minha linda Quanto é doce, tudo Obrigado pelo presente de vocês Ah Oh Deus, me tira Nesse sofrimento Por que viveram se eu não Só quero é ser feliz Tô sofrendo e estou chorando Eu tô bebendo demais Eu tô bebendo demais Depois que ela me deixou Eu nunca tive paz Já mudei de endereço Só pra ver se eu te esqueço Ai, eu lembro mais Onde está meu grande amor Depois que ela me deixou Ai, eu sofro mais Minha barraca caiu Meu mundo desabou Depois que ela foi embora Meu mundo desabou Meu bem se foi embora E nunca mais voltou Oh Oh Mandei sofrimento E a salva especialmente a todos os cigandes Canavieiros da terra Cator Brasil Cator Brasil Cator Brasil Cator Brasil Tô sofrendo e estou chorando Eu tô bebendo demais Depois que ela me deixou Eu nunca tive paz Já mudei de endereço Só pra ver se eu te esqueço Ai, eu lembro mais Onde está meu grande amor Depois que ela me deixou Ai, eu sofro mais Minha barraca caiu Meu mundo desabou Depois que ela foi embora Meu mundo desabou Valenciou Minha barraca caiu Meu mundo desabou Meu bem se foi embora E nunca mais voltou Oh Mandei sofrimento Alô Paredão Sua pequeno Meu parceiro sim Aquele abraço Volta pra Torajero Lima Aquele abraço 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 Aquele abraço